Oi, pessoal! Da fama do... As vezes a gente chega tão cansado que nem de roupa a gente troca, a gente chega e ó... Depende, tipo, primeiro dia de aula eu caí da escada. Tipo, não caí assim, pera. Eu sou muito acelerada, sabe? Quem me conhece sabe. Eu subo a escada, tipo, pulando, eu ando rápido e tudo. E aí, nesse degrau especialmente... Mas caiu e ficou mesmo? Triste ou levantou? Não, eu levantei triste. Era um passo! E aí, fui... Meu primeiro dia de aula, cara, eu era tipo, ó, estranha, né? Olha, gente, teve uma vez que eu peguei uma blusa da Jolim, mas ela me deu depois, porque eu usei tanta, eu usei, tipo, um dia, três dias seguidos, né? Ela falou assim, tô... Obrigada, tô no ponto. É que ela, tipo, no fim, ficou melhor em você, né? Ela falou, nossa, você gosta tanto dessa blusa, né? Pega pra você, anjo. Eu gostei. E a Sina, a Sina, a gente já sabe que ninguém empresta uma blusinha pra ela, que ela... Disfarcei para conferir o suveco. Agora eu fiz isso. A gente vai repetir.